Salve Maria, saúda Jesus por nós. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e que para sempre seja louvado. Uma boa noite. Estou chegando para a gente meditar junto esta mensagem mariana do dia 4 de agosto, antes do nosso descanso. Eu tenho certeza que o meu e o teu coração está sendo moldado com muita delicadeza por Nossa Senhora. Ela é a nossa esperança, nos ajuda a chegar à salvação. E a mensagem vem dizer, Virgem de Tosa, Sim, Nossa Senhora quando ela concedeu a Deus o coração e o seio para que Jesus fosse gerado, ela também passou pelas lutas, passou pelas dificuldades, passou pelos temor, pelas preocupações. Mas o que fez que Maria continuasse de pé, de pé até a hora da morte do seu filho na cruz? Foi a confiança em Deus, a oração. Eu te convido nesta noite também, você ter esta mesma experiência de Nossa Senhora. Que você possa ter essa confiança em Deus e saber que não está sozinho, não está sozinha. E que tudo nós podemos, pela nossa confiança, a salvação junto com Nossa Senhora. E ao terminarmos de meditar a oração, a mensagem mariana do dia, nós vamos agora fazer a oração do perfume de Nossa Senhora do destil. Você pode agora se tranquilizar, você pode agora fechar os teus olhos, fazer a tua respiração profunda, inspirando e expirando, para que o perfume de Nossa Senhora entre pelas tuas narinas e vai pelo teu corpo todo, em cada célula, em cada órgão, para poder assim libertar de todo o mal. Você pode ser curado, você pode ser libertado por esta oração, pois ela é poderosa. E nós vamos agora rezar com muita fé. Senhor Jesus Cristo, atendei este Filho, que já não consegue nem orar, que se sente profundamente abandonado até por vós. Libertai já, Senhor Jesus, desta depressão, por intercessão de vossa Mãe, Nossa Senhora do desterro, Este Filho, esta Filha, que tanto sofre, desterrai definitivamente enterrando para bem longe, Senhor Jesus, deste Filho, desta Filha, este sentimento de perda, este sentimento de culpa, este sentimento de frustração, este sentimento de decepção, este sentimento de ódio, este sentimento de vingança, este sentimento de tristeza, este sentimento de medo, e este sentimento de morte. Agora você pode colocar a tua mão sobre o teu coração, no qual nós meditamos tanto sobre o coração, pedindo a cura do nosso coração. O coração é o órgão ali de toda a afetividade, e que precisa ser muito bem curado, trabalhado, moldado por Nossa Senhora. Curai agora, Senhor Jesus, este coração dolorido, endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição, porque até agora não consegue perdoar uma injustiça, porque até agora não consegue perdoar um abuso, porque até agora não consegue perdoar uma violência, porque até agora não consegue perdoar um passado, porque até agora não consegue perdoar uma mentira, porque até agora não consegue perdoar uma pessoa, porque até agora não consegue perdoar a si mesmo, ou porque até agora, ou porque até agora, Senhor Jesus, este coração dolorido, endurecido, nunca se sentiu amado, nem valorizado. Eu creio, Senhor Jesus, mas aumentai a minha fé. Uma boa noite e até amanhã, com a graça de Deus, na Junto com Nossa Senhora. Fique na paz.